. Ô, parceiro do areia! Ô, voa major! Rapaz, até que o bicho apareceu, rapaz! Rapaz! Parceiro do areia esperando você para ajeitar o carro, rapaz. Eu estava cheio de serviço lá, Jorim. E era, rapaz? Quase que não vinha. Mas veio para ajeitar? Vim para consertar o problema aí. Ih, não trouxe as chaves não? Como é que você vai ajeitar o carro sem chaves? Trouxe, está aqui dentro da moto. Dentro da moto? Estamos falando para a parada, ó. Ih, rapaz! Ó, o bicho aí tem um baú bom, né? De guardar as coisas. Já ando preparado, senhor Juarez. Ah, rapaz. Que bom baúzinho. Rapaz, o carro está com problema danado, rapaz. Eu fui botar para pegar de manhãzinha, porque eu dava na chave e o carro fazia. Bento, 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 Bento. Bento, 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 Bento. Aí não pegou de jeito nenhum. Aí eu fui botar agora de tarde, ver se ele pegava, porque eu digo o mercado não é mais não. Era... Ô, senhor Juarez, seu carro está falando agora, é? Rapaz, eu não sei. Eu sei que só faz... Bento, 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 Bento. Seu carro...